Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado pelo Brasil de norte a sul e os espalhados pelo mundo inteiro, saudações vascaínas, agradeço a vocês aí pelas curtidas, pela força que vocês estão dando no canal, se inscrevam e vamos lá. Bom, na verdade agora não vim das notícias, mas dividi com os amigos alguns pensamentos aleatórios sobre as coisas que estão acontecendo no Vasco. Segue a indefinição com relação ao técnico, já tem duas semanas que o Vasco está sem técnico, na verdade já passou de duas semanas que a gente está com Marcos Valadares, desde quando a diretoria optou em não efetivar o técnico, vários nomes foram ventilados em São Januário, Luxemburgo, Jorge Jesus, Thiago Laje, vários nomes, o Dunga. E eu fiquei pensando comigo mesmo, fazendo uma reflexão, quanto tempo o Vasco perdeu em permanecer com o Alberto Valentim. O Alberto Valentim, ele havia dado indícios desde o ano passado que ele estava perdido e pior do que isso, evidentemente ele tinha já no campeonato do ano passado brasileiro problemas com alguns jogadores. A gente lembra que ele fez isso por diversas vezes em optar em colocar o Fabrício improvisado no meio campo e tirar de sendo galeado, colocando o Pikachu no banco e o Vasco não conseguiu fazer uma base. Esse foi o pior problema. Os jogadores que foram contratados no ano passado foram jogadores que deixaram muito a desejar. Ano passado foi um ano que era para ter sido tratado com mais carinho, com mais elo, visto que a gente disputou uma Libertadores. E a gente contratou para contratar. Vários jogadores não deram certo. O Vasco teve que fazer agora em 2019 uma mudança muito drástica no elenco. Várias peças novas. E na verdade a gente não tinha espinha dorsal nenhuma para poder começar esse ano de 2019. Bom, infelizmente, a gente não entende o porquê houve a opção pelo Alberto Valentim. O Alberto Valentim, ele fez um campeonato brasileiro ano passado com bastante dificuldade. O Vasco não caiu por pouco e nada justificou a permanência dele. Por que que eu estou voltando lá atrás no ano passado para poder fazer essa abordagem? Porque a conclusão que eu chego é que esses caras que comandam o Vasco, eles fazem isso por maldade. Eles fazem isso para poder denigrir, para poder manchar o nome do Vasco. Para queimar a instituição intencionalmente. Porque não há outro justificativo. Não há. Se houvesse começado o ano com outro técnico, conforme todos achavam que deveria ser, muitas coisas não teriam acontecido. Mas já que assim foi, a gente vê que essa diretoria fala muito e trabalha muito pouco. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. O presidente do Vasco, ele quer ficar bem com a mídia. Ele quer aparecer na TV, para as câmeras, pregando transparência. Fala muito e nada faz. Essa situação do técnico, quantos nomes foram ventilados aí? E nada foi feito. O Vasco, diante desse quadro, perde a credibilidade. Se um clube de futebol demora duas semanas para trazer um técnico, porque ou a realidade financeira não condiz com aquele nome almejado, ou porque o técnico que o clube procurou não aceitou o convite, quem é que vai investir nesse clube? Se o básico, esses caras não conseguem fazer. Infelizmente. Amanhã, a gente tem um jogo muito difícil contra o Corinthians. A gente vai deixar para falar isso no pré-viogo. Mas a minha intuição diz que é muito difícil do Vasco ganhar do Corinthians. essa administração, a gente fala muito de administração, muito do presidente do clube, é porque eles querem aparecer mais do que os jogadores. Esse jogo de amanhã, por causa de 500 mil, 1 milhão, não seja lá o que for, você deixar de jogar em São Januário para colocar um mando de campo neutro, por mais que a nossa torcida seja grande no Amazonas, não dá para entender a forma de gestão desses camaradas, não. É lastimável a forma como eles dizem cuidar dos interesses do Vasco. Para completar essa indefinição do técnico, o Vasco vai colocar um time... Os caras nunca jogaram junto, com o Cidão no gol, vai poupar o Maroni, o Werley, se bem que eu acho que o Werley vai fazer falta porque não tem condições de jogar no Vasco, mas um time totalmente modificado que transparece o quanto esses caras estão perdidos. O técnico, ele fica entre a cruz e a espada porque ele não tem espinha dorsal, não é dada condições de trabalho para ele, ele faz o que pode diante da inexperiência dele ao comandar um time profissional. Porque por mais experiência que ele tenha em comandar as categorias de base, o profissional é totalmente distinto. mas vamos ter esperança. É a gente pedir por bonanza acreditar que pode vir dias melhores, apesar dessa diretoria não ajudar. apesar de eles fazerem tudo errado e a gente já viu esse filme aí nos outros anos aí, essas coisas aconteceram. Só que em vista dos outros anos que o Vasco foi rebaixado, as coisas parecem estar mais desgovernadas esse ano. A gente não tem um time, a gente não sabe qual o time do goleiro, chega na hora do jogo, muda de repente, a gente passa a informação errada, não é nem de maldade, porque o técnico muda na hora. E fica difícil. O torcedor do Vasco não tem um time do 1 ao 11, não tem um técnico, fora esses problemas de gestão aí, que a gente citou aí ao longo da semana. Então esse era o pensamento que eu gostaria de dividir aí com vocês. apesar de estar tudo errado, vamos dormir hoje, acordar amanhã, com o intuito de que algo diferente dá para ser feito nessa partida aí contra o Corinthians. e vamos juntos, galera. Obrigado aí pela atenção aí e aquele abraço aí a todos aí. e aí e aí e aí